Oi, eu sou o Phil, seja bem-vindo no canal, e hoje uma grande viagem para a Flórida. Vou gravar para vocês lá, Raios, Hotel e, lógico, Universal Studios Resort. Acompanha aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, comenta e compartilha com a galera. Valeu! Partiu nessa chuva, bora? Bora, finalmente. Um pouquinho de coisa que tem aqui para nós levar. Vou cortar a mala, vou levantar. Então é isso, vamos para a Flórida. Flórida Beijos. Flórida Beijos. Tudo bem? Feliz Natal, novamente. Estamos no Natal na estrada. Falta só 20 e poucas horas ainda, no plano mínimo. Parece que a gente já está aqui há 15 horas, direito e firme. Mentira, não parece. Olha o nosso parceiro, agora aqui o Tedzinho. É, em vez de um gatinho, um cachorrinho, a gente tem um ursinho, que vai ser nosso parceiro. Meu Deus do céu, o que você quer levar? O Sal vai ligar para minha mãe. Mas o Sal vai ir para a Lagoinha Nova Arc Church. Não. Mãe! 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 ¡Estamos! Mãe! O que é isso? Oh meu Deus! E aí pessoal, eu entrei, estou aqui no CityWalk, meio que um shopping com um monte de coisa, um monte de loja, que não é o parque ainda, mas a gente veio aqui só para pegar os ingressos e eu estou muito emocionado porque é a minha primeira vez aqui, né? E tem também a questão de que tem o meu filho, que eu queria tanto que ele estivesse aqui comigo e essa situação me deixa um pouco emocionado porque é uma criança que merece muito mais do que eu estar aqui, mas eu estou muito feliz e eu vou mostrar tudo para vocês aí. Cara, esse lugar é maravilhoso, é lindo demais, espero que vocês gostem de tudo que eu vou mostrar a partir de amanhã. depois de uma viagem cansativa, foi um dia e meio praticamente, porque teve que parar, não tem como ficar dirigindo direto, então é isso mesmo aí e bora para o vídeo. Tá lotado? Olha lá, cara. É um sonho, né? É um sonho. Aqui ó, já é a entrada já, nossa, já eu vou querer pegar esse trenzinho aqui. Ó. Boa. 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 Boa.